A Bíblia narrada pelo ancião Irmão Isaías de Francisco Morato, da Comunidade Cristã no Brasil, livro de Êxodo, capítulo 15, o Cântico de Moisés. Então Moisés, junto dos israelitas, entorraram este Cântico ao Senhor. Cantarei, cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou no mar os cavalos e os seus cavaleiros. O Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus do meu Pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o Seu nome é o Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército de faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os cobriram, como pedra desceram ao fundo do mar. Senhor, a Tua mão direita foi-me majestosa em poder. Senhor, a Tua mão direita despedaçou o inimigo. Em Teu triunfo, grandiosos derrampou. Os Teus adversários enviaste o Teu furor flamejante, como os consumiu, como palha. Pelo forte sopro das Tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbularam, formaram-se como muralhas. As águas profundas congelaram-se o coração do mar. O inimigo se gloriava, e eu os perseguirei e os alcançarei. Dividirei e despojarei e desivorarei com a espada na mão. Eu os destruirei, mas Tu enviaste o Teu sopro ao mar e encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre deuses é semelhante a Ti, Senhor? Quem é semelhante a Ti, majestoso, em santidade, terrível, em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Estendes a Tua mão direita e a terra os engole. Com o Teu amor conduzes o povo. Resgata com a fua, com a Tua força. Tu levas a Tua santa habitação. As nações ouvem, estremecem de angústia, e se apoderam o povo dos Filista. Os chefes de Edom ficam aterrorizados. Os poderosos de Moab são tomados de tremor, e o povo de Canaã esmorece. Terror e medo caem sobre eles. Pelo poder do Teu braço, ficam paralisados como pedra. Até que passa o Teu povo, ó Senhor. Até que passe o Teu povo que Te compraste. Tu o farás entrar, a plantarás no monte da sua herança. No lugar, ó Senhor, fizeste para a Tua habitação, no santuário, ó Senhor. Que as Tuas mãos estabelecerão. Senhor, reina eternamente. Quando os cavalos e os carros de guerra, os cavaleiros de faraó entraram no mar. O Senhor fez que as águas do mar o envolvessem sobre eles. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terras secas. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todos as mulheres seguiram tocando tamborim e dançando. Miriam lhe respondia cantando. Canta, ó Senhor, pois triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e os cavaleiros. Depois Moisés conduziu Israel desde o mar vermelho até o deserto de Sur. Durante três dias caminharam no deserto sem encontrar águas para beber. Então chegaram até Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pelo qual o lugar se chama Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo. Moisés, o que nós vamos beber? O povo está perguntando. Moisés, então, clamou ao Senhor, se inclinou em um abusto e ele lançou na água. Esta se tornou água boa. Na cidade de Mara, o Senhor lhe deu lei de ordenança e pôs a eles provas que estava junto, dizendo-lhe. Povo, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem que ele prova, se derem ouvidos os seus mandamentos e obedecerem todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, sobre Faraó. Pois eu sou o Senhor que os cura, disse Deus para nós. Então depois chegaram até Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras e acamparam junto daquele lugar. Se você está gostando da narração, deixa nos comentários, compartilha com mais pessoas e fique atento até o próximo capítulo do livro de Êxodo.